Música Galera, esse daqui é um vídeo super super rápido, é só pra avisar que agora o canal tem uma caixa postal galera É caso você queira mandar um guardanapo, queira mandar um vidro de pimenta pro Mano Spock, queira mandar qualquer coisa, tá certo? Então agora o canal vai ter uma caixa postal, o link vai, o link ó, a caixa postal tá aqui na descrição e vai tá aparecendo na tela agora pra vocês, tá certo? É só preencher direitinho, pede para seus pais ajudar, ou manda um simples desenho também, eu vou gostar muito, eu gosto de ler cartinha, receber desenho Então é isso galera, agora o canal tem uma caixa postal, a nossa comunicação vai ficar mais épica, tá certo? E também, é, vou fazer assim, a cartinha mais legal, é, mais inusitada, mais diferente, é, eu vou responder, tá certo? Então vai chegar uma carta minha na casa da pessoa Então é isso, um forte abraço do Mano Spock, deixa um like se você gostou da ideia, fui pessoal! Vai, desabafo, conta o que aconteceu ontem com você Fui assaltada Mano O que que fizeram com você? Me bateram assim ó Ai, 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 ai ela tá batendo Ai, ai, ai galera Ai, mancada, mancada Mas você ficou brava? Não Mano, fiquei triste Você chorou? Eu chorei Mano Levaram quantos perfumes seus? Todos Por que você carregava todos os perfumes dentro da mochila? Eu sou cheirosa Mano Então galera, aqui fica o nosso desabafo Com essas pessoas que ficam Levando perfume das meninas, viu? Apanhei assim, ó Ai, 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 tá bom, tá bom, tá bom Ai, falou Galera Galuda, se vocês gostaram da ideia Deixa um like pra ajudar o Manispock, tá bom? Ah, e ele pediu pra avisar Que todas as cartinhas e presentes enviados Vai aparecer em um vídeo muito, muito legal, tá certo galera? Então deixa aquele like gostoso Até o próximo vídeo e clica aí no último vídeo, tá certo? Um forte abraço do Manispockinho, falou!